O chefe Chico vai cozinhar, as tiquititas vão me ajudar Você é o giló, você é o cachofra, e as grinchelas e outras coisas Com tua torta, vamos assar, e as tiquititas vão aprovar Com seu merengue, com seu chocolate, quebrem os ovos, vocês os podem Vamos se afastar, dar cozinhar, pra ver se dançam as tiquititas Tiquitiquiti, por uma banana, tiquititati, por uma maçã Ico, 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 o melhor é Chico O chefe Chico já cozinhou, de seus manjares nada ficou Não tem de ló, não tem alcachofra, nem berinjela e outras coisas A doce, a festa, a cozinha, pra ver se dançam as tiquititas Tiquitiquiti, por uma banana, tiquitati, por uma maçã Ico, 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 o melhor é Chico Tiquitiquiti, por uma banana, tiquitati, por uma maçã Ico, 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 o melhor é Chico Alec! E aí A CIDADE NO BRASIL